A incrível história de Maria de Fátima e seus seis filhos, eles perderam tudo o que tinham em um incêndio. A família estava sendo quase despejada. Além disso, ela sonhava em reencontrar o filho do primeiro casamento que não via há muitos anos. Acompanhe agora no De Volta para o Meu Aconchego. Uma família em desespero. Humilhações. Meus filhos, sabe, vão para a feira, catar. Meu marido fala, não vai, mas quer muita humilhação. Um incêndio. Agora precisam voltar. Olha, estou chegando aqui na zona norte de São Paulo. A história de hoje é muito comovente. São oito pessoas que querem voltar para Itororó, na Bahia. Bom dia! Você quer a Fátima? Eu já te estou lembrando. Eu confiei, eu confiei, eu confiei. Eu confiei. A gente veio aqui para devolver dignidade para vocês, viu? Meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não acredito em você, não acredito, não acredito. Pode acreditar. Pai, meu Deus. Esse aqui é o Antônia? Ai, meu pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigada. Deus abençoe tanto esse homem, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Há quanto tempo vocês moram aqui? Há quase cinco anos. Cinco anos? Eu devo dois mil e quase dez mil e seis cento nessa casa. Vamos entrar. Vamos entrar. Água, tudo, gente. Você está aqui? Eu falei pra você, amor. Eu falei pra você. Eu falei pra você, minha. Eu falei, eu falei. Eu falei pra você. Vai fazer seis anos, eu perdi meus pais. Eu não vi meus pais. Eu não cheguei nem a ver ainda meus pais. Vocês são de onde? De que lugar do Brasil? De Tororó, da Bahia. Você também, Antônio? É. Nós temos juntos, nós dois. Criamos juntos. São quantos filhos, Autor? Autor dos aqui é seis, mas eu tenho o meu filho que eu amo. Que eu quero ele do meu lado. Ricolar. Ricolar com meus pais. Aí meus pais faleceram. Agora está com o pai dele. Mas eu quero ele aqui comigo. Agora você não vai chorar mais. Não vai chorar. É muita felicidade que eu estava vendo assim no parru. Eu estou um 15 comprimido por dia. Estou me ameaçando depressão. Estou mais doida. Então agora você vai me prometer que vai acabar isso aqui. Não, eu não estou acreditando que eu estou vendo você aqui na minha frente. Eu falei tanto pra ele. Eu orei tanto pro senhor. Meus filhos, nós choramos tanto. Não acredito. E essa menina bonita quem é? Como é que você chama? Angélica. Angélica. É, você que faz cabelo, faz unha. É, eu que faço. Ajuda a minha mãe, é. Pra ajudar a sua mãe. É. Às vezes até falto bastante na escola. Eu estava trabalhando só pra ajudar a minha mãe e meu pai. Pra ajudar a colocar as coisas dentro de casa. Só que aí o secador tinha queimado. Aí eu não estava precisando de escova. Eu pegava emprestado da vizinha. O secador dela. Aí eu faço pra ajudar meu pai e minha mãe. Uma criança, o Gugu, que escreveu pra mim, chama Mariana, amiga dela da escola, estava aqui. Aí ela viu o meu sufoco. Ela dizia, você confia em Deus? Eu falei, eu confio, Mariana. Eu queria que ela estivesse aqui agora, esse momento. Você conheceu uma criança de 11 anos. Ela dizia, então vamos mandar um e-mail pro Gugu. Eu falei assim, vamos Mariana. Isso aqui, assim, eu não achei que foi sido enviado. Ela mora perto aqui? Ela mora no final da rua, na Penteado, onde fica o ônibus. O dia, quem sabe onde ela mora? Você sabe, filho? Sabe? Quer ir lá chamar ela? Tá, enquanto conversa com a sua mãe, você vai lá chamar. Tá? Vai lá. Coloca a nenê junto, junto do pai lá. Isso. Conta uma coisa, Prática. Como é que está sendo essa vida aqui em São Paulo? Muito ruim, muito ruim. Nós passamos a necessidade, que é fome mesmo. Meus filhos, sabe, vai pra feira, catar. Meu marido fala, não vai, mas quer muita humilhação, sabe? Aí chega com a sacolinha. Também já fui várias vezes. Já tive começo de derrame, né? Tenho muitas dores de cabeça profunda, por causa de vidro, os problemas. Tome 15 comprimidos por dia. Você quer voltar pra entorona? Quero ir embora, Gugu. Eu não posso ficar mais aqui, mas quero ir embora. Essa coisa do aluguel atrasado, quantos meses? Ó, Gugu, é desde o ano passado. Assim, nas minhas contas, que eu sei, é 2.200. 2.400. Quanto você paga por mês de aluguel? 250. A gente paga, é. É o quê aqui? Vocês têm uma sala? Aqui é sala, quarto, né? É. Pode conhecer minha casa. Eu vou conhecer. Você vai conhecer minha casa. Eu vou conhecer. E você tem um quarto ali? Um quarto, a sala e aqui a cozinha, o quintal. A cozinha, o quintal. Isso. E o banheiro. E o banheiro. E o banheiro. E o banheiro. A gente pede o pão e a gente não tem. Não é mentira, porque eu não preciso mentir, porque a gente, quando vai servir a Deus, a gente não pode mentir, né? E ela faz escova e o secador queimou. Ela ganha 10 reais quando ela faz escova e prancha, que o pai dela ainda fala, a filha tá pouco, mas ela fala, pai, mas dá pra te ajudar, né? Tá ela aí, todo mundo gosta que ela faz, né? Eu faço unha, mas tô sem ter o material, que tipo, fui usando, usando e não deu pra comprar. E o Antônio não trabalhava? Trabalhava. Faxineiro. O que que aconteceu? Ah, eu tive uma dispensa na firma lá, eu tive que dispensar as 6 pessoas e eu tava incluída no meio. E como aqui em casa são 8 pessoas, perante eu e ela, junto comigo com ela, então fica difícil, não só manter, né? Aí tem aluguel, tem água, tem aluguel, né? Verdade que você deixava o dinheiro da sua condução pra ela poder... Comprar mistura, comprar pão, comprar leite. Já passei cinco dias ter sem gás, já tomava emprestado, quando recebia o dinheiro dele, já não dava nem pra comprar mais comida, já era pra pagar. E a gente assim, tá indo, né? Mas eu sinto por meus filhos, o que eu faço e o que eu fiz é por eles. E o que que aconteceu num dia do incêndio, que pegou fogo na casa de vocês? Nós estávamos trabalhando. Era meu aniversário. Nós estávamos trabalhando na suascaria. Aí a Angela, que inventou de fazer um burro pra mim. A vida sempre nos reserva surpresas, e algumas delas nos momentos mais inesperados. Uma tragédia se abateu sobre a família de Marcos, justamente no dia do seu aniversário. Como fazem todos os dias, Antônio e Maria saem para trabalhar. Antônio, vamos que a gente já está atesado. Tchau, filha. Tchau, mãe. Um beijo aqui, tá bonito? Tchau, pai. Tchau. Era uma sexta-feira, eu estava indo trabalhar com minha esposa, normalmente, às 12 e meia da tarde. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, mãe. Faça uma lição direitinho, tá? Vai voltar logo, né, mãe? Vamos, vamos só trabalhar. Tchau, Angélica. Tchau, mãe. Cuida da casa pela mamãe e das crianças, tá? Tá bom. Fui trabalhar, deixei eles em casa, né? Só, como sempre. Um abraço, filha. Tchau, pai. Tchau, Juni. Tchau. A gente tudo dentro de casa. Aí eu tive a ideia de fazer o bolo. Gente, o que você dá de fazer um bolo para comemorar a aniversária do papai? O que você vai fazer o bolo? Não tem nada aqui em casa? Ah, eu dou um jeito. Aí eu tava com o dinheiro guardado, mamãe e meu pai tinha me dado. Eu peguei e fui lá no mercadinho. Os irmãos menores ficam em casa enquanto Angélica sai para comprar os ingredientes do bolo. Angélica! Angélica! Oi! Oi! Vamos lá na casa da André? Ah, não dá. Eu tenho que fazer um bolo porque hoje é aniversário do meu pai. Tá bom? Tchau. Ah, isso não vai dar muito certo não, hein? Eu falei, ah, mesmo assim eu vou tentar fazer. Aí eu fui fazer essa. Comprei as coisas, voltei para casa. Angélica volta para casa e começa a preparar o bolo com a ajuda de uma de suas irmãs. Enquanto isso, seus irmãos menores estão no quarto, que é dividido ao meio por uma cortina. De um lado, Thalita brinca com sua boneca. E do outro, Antônio e Amanda assistem TV. Camila, eu vou lá na vizinha pedir para ela acender o fogo para a gente, tá bom? Tá bom, eu vou esperar lá no quarto, tá bom? Tá bom. Dona Roseli! Oi, dona Roseli! Oi, Angélica, tudo bem? Tudo? Então, você pode ligar o forno lá na minha casa, que hoje é aniversário do meu pai e eu fiz um bolo para ele. Só espera um momentinho, que eu estou fazendo janta, Angélica. Tá bom. Aguarde só um minutinho, por favor. Tá bom. Entra. Aí eu vi o isqueiro, aí eu fui lá, peguei o isqueiro e comecei a brincar. Aí, de repente, pegou fogo. Vamos brincar? Ah, claro. 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 Inocentemente, Thalita começa a brincar com o isqueiro Sem nem imaginar o grave perigo que corria Que cheiro de fumaça é esse? Aí ela falou assim, vou ver aqui, tá muito forte Gente, tá ficando foda, Thalita, o que você fez, Thalita? Ai, meu Deus, que fumaça é essa? Não acerta, Jérica! Meu Deus, o que aconteceu? Essa só vem minha casa sendo destruída Ai, não deu pra fazer mais nada Eu fui tentar jogar água Em poucos instantes, o fogo destrói os colchões E se espalha rapidamente para o desespero de todos Só que aí não dava mais, aí ela pediu pra gente vir pra fora Que já tava pegando fogo em tudo Tirou do fogo, meu Deusinho, do meu pai, da minha casa, tá pegando fogo Aí minha irmã viu, começou a chamar os vizinhos pra ajudar a apagar o fogo Por volta das oito horas da noite A vizinha me ligou Seu Antônio Só um minutinho, por favor Antônio, ligação pra você aqui Dá um sensinho no dia, por favor Alô? Corre pra casa agora, seu Antônio Sua casa tá pegando fogo O quê? Tá pegando fogo? Tá pegando fogo em tudo E as crianças? E as crianças também Já tô indo, já tô indo por aí Tchau Maria! Ai, o que aconteceu? O que você tá fazendo aqui? A gerada ligou e disse que tá pegando fogo em nossa casa Eu falei, meus filhos, meus filhos Ela disse que tá bem, vamos embora Entrei em desespero, foi a única coisa que eu pensei no momento Entrei em desespero e a gente fomos pra casa Assim que nós chegamos até a escada, nós não acreditamos no que tava acontecendo Quando o bobeiro chegou, só Já não tinha mais nada, já tinha queimado tudo, tudo, tudo Sobrou nada da minha casa, nada Antônio e Maria vão imediatamente para casa Mas é tarde demais Eu não tinha mais como fazer Minha casa tava toda destruída já Aí meu pai e minha mãe chegou Ficaram arrasadas, eles não sabiam o que fazer Você sair de uma casa e deixar ela de um jeito de voltar E não tá mais daquele jeito que você deixou Isso é inesquecível Tava tudo destruído Uma vida toda, né Como os filhos dependem da gente Então se eu olhasse isso, eu via tudo queimado, retorcido Eu não acreditava que eu tinha perdido tudo Mas meus filhos estavam comigo No momento eu não pensei em nada, só nos meus filhos Eu só queria estar com eles do meu lado Tudo estava destruído O pouco que aquela família havia construído com dignidade Tinha sido tomado pelo fogo A partir daquele momento A difícil vida do casal se tornava ainda mais complicada E repleta de novos desafios pela frente O meu desejo tem que levar pra frente A gente tem uma nova vida Que tudo seja melhor pra nós Porque a gente já sofreu muito Que era pra ser um dia de felicidade De alegria Virou um pesadelo, né Mas aí em seguida ele saiu do serviço O homem mandou ele embora Que ele disse que, segundo ele Ficou com a consciência pesada Por a gente deixar os filhos em casa, né E ele tava trabalhando Seria que ele tinha que mandar só eu, né Pra ficar em casa, não E eu tinha só dois meses lá Não tava muito tempo, né Que eu fui mais pra ajudar ele Que ele era garçom E eu era cozinheira Ajudava na cozinha Aí isso aconteceu, o sonho dela Era fazer o bolo pro pai dela, né Ela tava da melhor das intenções Ela queria dar um presente pro papai Não é isso? Não era? Eu ia fazer o bolo Aquela história de que você um dia Achou uma pasta e tinha dinheiro dentro Conta pra gente Era meu segundo dia de trabalho Aí chegou uma moradora E desceu do carro Aí quando eu comecei a barrar a garagem Eu achei uma pasta assim Do lado da lixeira Aí eu peguei e abri Aí tinha um Não sei se era Dora, se era ele Eu não conheço muito bem, né Aí eu coloquei a mão no carro Pra você do carro Tava quente Aí eu fui até o apartamento dela Chamei e entreguei Aí ela foi e me deu o sonzinho Eu cortei o guardado A pasta era dela? Era dela Aí você devolveu a pasta com dinheiro E ela deu de presente um som É o somzinho É a nossa paixão É o somzinho E o que ela te falou Na hora que você chegou Com a pasta com dinheiro? Ela tava no apartamento Assim Nervosa Aí eu toquei a campainha Demorou um tempinho Ela foi e abriu a porta Eu falei E Michele Esse negócio aqui Essa parte que é sua Nossa, mas tá desesperado Onde você achou? Foi do lado da lixeira ali Nossa, eu passei e esqueci Ela foi e pegou Quanto dia na minha frente Não, obrigado a Deus Mas normal Mas minha parte eu fiz E você sente muita falta Da sua mãe Que tá lá em Tororó? Mãe, a mãe, né? Eu não tenho a minha Mas a mãe dele é uma Como a mãe pra mim Eu quero estar do lado dela Pra ela me olhar Olha pros meus filhos Todo ano, dia 28 de julho Ela me ligava Falar, filhos Feliz aniversário Tem dois anos que ela não liga Eu sempre volto Deixa eu te fazer uma pergunta Pro Júnior agora É verdade que vocês vão Bastante na igreja, Júnior? Vocês fazem lá? Eu tô do grupo de adolescente Do gesto e das crianças, né? Aí eu louvo lá também Aí a gente vai pra escola dominical E eu frequento o culto A igreja ajuda vocês? Assim, sempre que a gente precisa Eles mandam assim Um arroz, um feijão, né? Mas às vezes Aí a gente fica com vergonha, né? Porque A ajuda não é sempre, né? Como a gente Somos fortes, graças a Deus Mas a gente cata a respalha Quando precisa Ele cata também, né? E assim a gente vai indo Mas A fé é acima de qualquer coisa A fé De todos eles Nenhum deles conhece Tororó? Não, ela Ele Aqui A Camille nasceu lá, né? Aí eu vim pra cá Ela tinha oito meses A Camille Mas A minha filha também Ficou um tempo com a minha mãe Essa daqui Oito meses A gente pegou ela e trouxe pra cá Né? Assim Conhecer um gol aqui Ele não conhece não Né? Mas eles falam que preferem ir embora pra lá Do que ficar aqui Todos eles Sofreram Bom Só tem um jeito de Tipo aí Tororó Primeiro que Tororó é longe, né? É É longe Depois de Léus me falaram Eu vi no mapa Na internet Muito longe É É um dia e meio Mais ou menos Né? De ônibus? Um dia e meio, né? Mas Aí a gente não tem condição De pagar passagem pra ele Por isso que a gente não foi ainda Não, pera Pra chegar em Tororó Só se for de avião Mas eu nunca andei de avião Eu tenho medo Tem medo? Tenho Então eu vou embora Não, não Não, não Ô Fátima Vai deixar o medo de lado do avião? Hoje eu gosto do que você mandou Vai Eu faço o que eu mandou Eu quero ver todo mundo gritar bem alto Eu quero ir pra Itororó Vai 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 pra Bahia Mariana A menina que escreveu a carta Chega para se despedir da família Mariana Você lembra do e-mail que você escreveu pra mim? O Mugu veio, Mariana, na minha casa O Mugu veio pra levar nós de volta, Mariana Vai pra Itororó Vai pra Itororó A seguir rumo a um futuro feliz O Caminhão da Graneiro chega em seguida E começa a empacotar tudo o que tem na casa da Maria de Fátima De São Paulo até Itororó É uma viagem longa Mas a família não precisa se preocupar Todos os pertences vão chegar direitinho Do jeito que saíram daqui O que é isso? A produção do programa do Mugu Levou Maria de Fátima e os filhos Para um verdadeiro banho de loja Queriam experimentar cada peça da loja Cada peça mais linda que a outra Mas vamos ver como ficou essa mudança Em Itororó, a família vai ganhar um novo lar Mas eles não sabem de nada A produção do Mugu Comprou uma casa que já está passando por uma transformação Mas a maior das surpresas Vai ser a presença do Mugu na entrega da casa E que tal brincar um pouquinho? Qual criança não gosta de um parque de diversões? Todas elas adoram Olha o Antônio e a Maria de Fátima Curtindo a montanha russa Mas como qualquer mãe Maria de Fátima se diverte mais Vendo a alegria dos filhos A carinha de felicidade dessas crianças É encantadora Temos certeza que esse sorriso E essa alegria Vão estar presentes na vida deles Todos os dias Depois que eles voltarem Para Itororó Antes de voltar para a Bahia Toda a família passou por um salão de beleza Eles vão chegar arrasando em Itororó Só não deixar muito curtinho assim Aí esse dia Foi o dia mais feliz da minha vida Pude escovar o cabelo Fazer tudo o que eu queria Uma unha Até o Antônio resolveu dar uma caprichada As crianças se divertiram muito no cabeleireiro E se comportaram direitinho Maria de Fátima está explodindo de felicidade Ela nem acredita em tudo o que está acontecendo com ela Tudo maravilhoso Para mim está tudo ótimo Tudo bom Lindos e felizes Eles estão prontos para voltar a Itororó E receber o que de melhor a vida Poderia oferecer para eles Be the love generation Come on Be the love generation Yeah Be the love generation Yeah, 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 yeah Be the love generation Mas antes de seguirem o destino A Rede Record ajuda Maria de Fátima A pagar um ano de aluguel atrasado E chega a hora de voar Agora a família de Maria de Fátima Vai ter que ajudá-la a enfrentar o medo Tudo é novidade para a garotada Eu não consegui não fechar a torneio Cara, vai dar um banheiro Pois é, finalmente o sofrimento está acabando, pessoal. Enquanto isso, na obra em Tororó, o ritmo está pra lá de acelerado. Nossa equipe já começa a fazer todo o acabamento da casa, que vai ser entregue por Gugu. Mas a família não sabe de nada. É uma coisa assim que eu nunca vou poder esquecer. Nunca. Porque nunca imaginei isso na minha vida, na vida dos meus filhos, o que nós estamos passando, vivendo. Eles se divertem como nunca. Parece que estão vivendo um sonho. Muito bom. Nossa. Parece um paraíso aqui. Muito lindo. Fantástico. Um tempinho, um mar. Eu posso olhar, eu posso sorrir, eu posso brincar, porque eu me sinto uma mulher muito feliz, muito, muito, muito mesmo. E chega a hora do casal explorar a fantástica suíte presidencial. Enquanto o casal curte um momento romântico, a criançada cai na folia. Música. Música. Música Em Itororó, estamos na reta final. Agora, falta bem pouco para surpreendermos toda a família. Música Em Ilhéus, a família conhece o centro histórico da cidade, que nos leva aos tempos áureos do ciclo do cacau. Nós vamos ali daqui a pouco, naquela parte do centro, que é o Quarteirão Jorge Amado. Vamos estar com a igreja de 1556. Música É caminhando pelas ruas que eles passam por cenários que fazem parte dos livros de Jorge Amado, O autor de Gabriela e Dona Flor, entre tantos outros sucessos. Música Mas a família se aventura em mais um passeio. Agora, eles estão a caminho da cidade de Itacaré, um dos principais centros turísticos do litoral sul baiano. Música O dia está chuvoso, mas a família não perde o pique. Música Música Eles experimentam as delícias típicas da região. Música Música Quem está feliz? Eu! Quem está gostando? Eu! Música 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 Chega o dia de irmos para Itororó. O repórter Danilo Manha leva toda a família rumo a uma nova vida. Mas o que eles não sabem é que Gugu já está se preparando para surpreendê-los. Bom, Antônio Marcos, de volta para o meu aconchego agora, depois de tantos sofrimentos em São Paulo. Como é que parece a expectativa e o coração? Ah, rapaz, está acelerado. Muita emoção. Eu já dou a minha mãe, né? Muita saudade esse tempo todo aqui em São Paulo. O que você acha que vai ser esse reencontro? O meu pai vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito emocionante. Porque todas as vezes que eu vejo ela, eu posso estar um ano longe dela, um dia longe dela. Eu tenho um costume. Eu acho que ela me ajudear nos pés dela e pedir a bênção. Bênção, mãe. Esse homem que está fingindo estar com o braço quebrado faz parte da produção do Gugu. Tudo não passa de uma armação. E Gugu está dentro do porta-malas desse carro, esperando para surpreender a família. Opa! Dá pra ajudar com o carro quebrado. Precisa de ajuda? Empurrar? Dá pra empurrar. Dá. Tem mais gente aqui. Tem. Tem um rapaz machucado aqui. A gente pode ir lá ajudar ele? Empurrar o carro? Vamos lá? Quem que pode ir? Vamos todo mundo. Eles aceitam ajudar, sem saber que vão encontrar Gugu no porta-malas. Abre aqui, por favor. Surpresa! 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 Acharam que eu queria deixar vocês virem sozinhos para cá? Não faz isso não! Não faz isso! A gente está um belito! Não faz isso, gente. Eu te abençoei por tudo, meu amor. É uma música de Itororó pra cantar. Nós temos uma música pra cantar. Não, eu não acredito. Tem. Vamos cantar. Vamos lá, vamos ver. Vou voltar pra Itororó A terra que eu deixei Deixei Itororó E só tristeza eu encontrei Eu tô indo embora, eu tô indo embora Para Itororó, sou feliz agora Então vamos lá, eu vou com vocês. Vamos lá no ônibus, vambora. Eu fui no Itororó Bebeir água e não achei Achei bela morena Que no Itororó deixei Aproveita minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Já estamos dentro do ônibus Daqui a pouco nós estamos lá na casa de Dona Finha Que é a mãe do Antônio, né? Daqui a pouco vamos ver o Weasley, se Deus quiser. Que ele tá morando com quem mesmo? Com o pai dele Com o pai dele, né? Tá bom, a gente não avisou nada, hein? Tudo surpresa Se você fazer igual você fez com a gente Ela vai cair no chão Porque olha, eu tô sendo forte O que vocês comeram de diferente? Olha Gugu, um monte de coisa Cada banquete que nós tivemos Camarãozão Camarãozãozão Nós comemos camarãozão Nós tivemos medo de pegar ele Tão grande que era Muito gostoso, maravilhoso Aqui, aqui em Nielsa Aqui, aqui em Nielsa Muito bom Aí eu falei assim Mô, como que comer? Calma, eu disse Eu vou pegar com a mão mesmo Peguei com a mão e fui abrir com a mão Tira da casca, né? É, mas muito gostoso Eu sei que você se arrependeu Tira, tira o seu pé Nunca passou pela minha cabeça Que eu ia viver o momento, sabe? Assim, sem contar pro meu filho dormir Eu falava, eles às vezes falavam assim Mãe, o que que a gente vai comer? E pô, a mãe dói, né? Então, quando eles estavam pedindo um restaurante Eu falava, então pede Como que vocês quiserem, né? Eu deixava eles comerem É, e assim, eu falava Conta de um a cê e vai dormir Com fome, sabe? Então, como eles... Esses momentos que nós vivemos aqui Eu deixei eles bem à vontade Estamos chegando em Itororó Todos estão ansiosos Mas também muito felizes Aqui é nossa terra com fome Antônio Marcos Está prestes a reencontrar a mãe E mal pode conter a emoção A senhora quer a dona Finha? Eu? Vem cá um pouquinho Vamos conversar com a senhora Olá minha filha, mano Oh, meu Deus! Deixa a gente ir logo, vamos ver esse casinão Muito prazer, tudo bem? Tudo bem Eu fiquei sabendo uma história Que diz que a senhora é a melhor gari que tem aqui É verdade? Um pouquinho Um pouquinho E aí eu conversei com um rapaz em São Paulo Que ele também trabalha com limpeza Só que ele trabalha numa empresa de faxina É Aí ele falou assim, olha Se vocês forem pra Bahia e passar em Itororó Minha mãe trabalha com isso Ele tem o nome de um cantor Acho que é Antônio, Antônio Marcos Primeiro filho meu Ah, é? Meu primeiro filho Por que quando fala desse filho se emociona? Porque eu amo meu filho Nunca me deu trabalho Meu filho é trabalhador Eu tento ligar pra ele, não atende Só Deus sabe Ele tem esses anos lá em São Paulo Assim sempre ele me ligava Depois parou de ligar Aí eu vou pra igreja Pessoa oração pra ele Se ele tiver, ligar pra mim Mas até agora não tive notícia dele Não sei se ele tá em São Paulo Agora não tenho notícia dele E ele mora sozinho lá ou não? Não, ele mora com uma mulher e seis filhos Minha avó, não sente falta de ter os netinhos aqui pertinho Poder dar um abraço Meus netos, da minha nora, do meu filho Me acha assim muito sozinha Porque meu filho era muito bom pra mim Se ele ganhasse dois reais Se ele me dava um real eu ficava com um Eu me sinto muito forte E eu penso a Deus que um dia eu vejo ele Ela tem esperança? Em nome de Jesus Meu filho é uma pessoa muito especial Amo muito? Amo Eu tenho seis filhos Mas eu amo muito meu filho Que é o primeiro filho meu Amo meu filho de verdade E essa mãe? Com tudo que tem no coração Se pudesse mandar Um recado pra esse filho Que tá lá em São Paulo Olha aqui ó Manda um recado pra ele Eu digo assim pra meu filho Que eu amo muito ele Ele é o filho da minha vida E que eu tenho a boa vontade de ver meu filho Ele tem assim seis filhos Ele passa um momento difícil Mas eu estou aqui orando pro meu filho Para Deus abençoar Que antes de eu morrer eu ainda vejo meu filho A minha esperança não morreu ainda A esperança minha continua Eu tenho certeza em Deus que eu vejo ele Bom, a gente não pode fazer muita coisa Porque a gente veio pra fazer uma matéria, né? Agora Eu tenho um amigo Que trouxe um presente Que o seu filho mandou Será que a senhora vai gostar? Vou sim Pode ser qualquer coisa que ele mandava Será que a senhora vai ficar feliz? Com a fé em Jesus De Deus também pra abençoar vocês Que vem aqui na minha casa E vem falar sobre essa vida do meu filho Eu vou buscar aqui então E venho trazer pra senhora E deram o endereço? Também! E deram o seu endereço? Ela só vai ficar feliz Vai lá conhecer aquela que é a melhor Trabalhadora Que varre a rua, varre lá praça É verdade Não é verdade? É verdade Que eu vim conhecer E a gente, claro Quando vem na casa das pessoas Sempre traz um presente Amém Então eu trouxe um presente pra senhora também É, pode pegar Essa pra mim, por favor Meu filho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu te amo Meu filho Eu te amo Com a desculpa de que vamos encontrar o filho de Maria de Fátima Vamos seguir a caminho da nova casa da família Em instantes Esta família passará a viver uma vida totalmente oposta A que tinha em São Paulo Chega de tristezas e privações Agora, isso faz parte do passado Nossa, amor Nossa Conchego Está escrito aí Aí, quando a gente tava vindo Aí, viu a faixa na parede dessa casa Aí, tava escrito Família Souza, bem-vindo ao seu novo aconchego Nossa, a gente não acreditou Família Souza, bem-vindo ao nosso aconchego É a sua nova casa É a sua nova casa Olha a casona que nós compramos pra vocês É tudo isso aí, ó É tudo isso aí, a casa de vocês A gente ia deixar vocês morando lá naquele quartinho Do jeito melhor A casa dessa garagem é nossa É Vai ter um salão aqui Vamos embora, vamos embora, vai entrar lá Agora, vamos ver lá dentro Vamos ver lá dentro Ó, aqui, Fátio, você vai poder chamar as vizinhas Bater um papão aqui Não é? Lá em São Paulo, como é que era a sala? Tinha um sofá velho, rasgado Na televisão O som tava quebrado O DVD também tá quebrado, mas tava lá E a trilite do meu filho, que não era sala, só sala Bom, vou mostrar pra vocês então agora A nova sala de visitas de vocês Vem cá, Fátio, vem cá, você que vai abrir a porta Tônia, vai com ela, Tônia, vai com ela Vem cá, vai com ela Seja parecida Vem cá, Fátio, vem cá Vem cá, Fátio Vem cá, Fátio Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que é chique demais. Gente, eu vou ficar aqui. Não vai tirar a igreja daqui. Lembra? Você lembra desse dia? Olha lá. Lembra desse dia? Sempre foi emoção ter uma cara para o meu filho. Isso era emoção. Nós sempre lutamos para isso ter sido certo, mas nunca conseguimos. Mas não deixamos de ser. Olha só. Todo mundo vai poder curtir essa sala à vontade. Tem dois ambientes à sala. A sala já vem com essa TV de 32 polegadas. Tem DVD novo. Tem telefone sem fio. Tem aparelho de som. É mais do que nós esperávamos. Isso aqui é para vocês recomeçarem a vida com dignidade. De verdade. Olha, como eu contei para você. A casa que incendiou, nós arrumamos. Nós somos homens, sabe? Nós ficamos com fome, Gugu, para pagar o conserto da casa. Mas nós saímos de cabeças erguidas dali, sabe? É um lugar que nós não deixamos para trás. Vocês abençoam pagando aluguel. Nós não saímos vergonhados, né? Agradecemos muito a Record, a você e a produção todos. São maravilhosos. Como é que era na outra casa lá? Cada um tinha sua cama? Não, era uma briga. Que um colchão de um tinha, assim, uma beliche, né? E um ano de baixo não tinha um colchão. Aí a outra tinha um colchão, mas era achado um lixo, na verdade. Assim, eu passei na calçada, tinha um colchão de casal, cortei, né? E coloquei. Eles disseram que não queria dormir, não, porque era muito fininho. Aqui tem uma coisa. Aqui cada um tem sua cama. Ó, vem cá. As crianças, vamos deixar as crianças entrarem primeiro, tá? Os pais entram por último. Peraí, peraí, peraí. Vai lá, pode abrir. Agora você já tem um monte de coisa aí. Você tem um computador, Angélica, agora o secador e a chapinha são seus, tá? Agora você pode continuar fazendo o que você gosta, ganhando seu dinheirinho, tá? Olha, mas tem pegadinha. Meu Deus! A nossa era pregada. Era pregada de prego. Era pregada de prego. A escadinha. A minha é de cima. 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 Bom, agora cada um tem sua cama. Com seu colchãozão grossão, não é mais fininho, não. Ah, eu adorei o quarto, porque ele é bonito, é cheio de figurinha. E vocês dormiam onde lá? No chão. Nós brigavam, era assim. Tinha um colchão no chão? Aí essa daqui ia dormir no meio. Aí ele dormia no outro lado e eu no lado. Aí o colchão escorregava. Aí eu levantava de novo e falava, amor? Aí ele, hum. Aí eu, acorda aí, vou mamar o colchão que eu tô no chão. Aí nós ficávamos brigando, né? Em cima do chão aí, da outra colchão, ele escorregava, né? Tinha uns tecidos são lisos, aí escorregava assim, aí caía. Bom, agora que nós vimos o quarto das crianças, vamos ver o quarto do casal. Ah, agora abre o quarto de vocês. Um, dois, três, né? Aaaaaaah! Nossa! Nossa! Oi, mãe! Nossa, que bonita! Mãe! Você não vai comer porcar hoje, não! Tudo pra mim tá maravilhoso. Porque eu não tinha essas coisas que tem aqui dentro. Não tinha mesmo. Deixa eu explicar pra vocês o que que é. Isso daqui é uma cama box, king size. Dá uma olhada por baixo, ó. É colchão sobre colchão. Aqui, ó. Agora você tem uma cama king size. O guarda-roupa é de porta de correr com espelho embutido. Olha, bumbu, eu gostei de tudo. Olha aqui pra mim, você viu o marido de manhã. Tá mexendo na cama, ó. Né? Boa boca, oi! Deixa eu te perguntar uma coisa. E a cozinha? Na cozinha tinha uma mesa, não era a minha. O armário tava mais ou menos, né? E o fogão funcionava três bocas e a outra já tava uns... Ah, você sabe cozinhar? Nossa, eu sou baiana, bumbu. Eita, eu faço uma muqueca. Faz uma muqueca? Ele não que mora comigo porque eu faço comida gostosa. Você garfou ele pelo estômago. Então, na minha cozinha só tinha isso. Até deixei a mesa porque não era minha, né? Vamos conhecer a sua nova cozinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra na nova cozinha da família. Ai não! Ai não! Meu Deus! Nossa! Pena pinta-se pra poured it, não vem aqui! A geladeira já tá recheada, né? Na casa antiga, a geladeira não tinha nada, era vazia, só tinha gelo mesmo. Agora aqui na casa nova, tem tudo que eu sonhava ter na minha geladeira. Tem sobremesa, tem bolo, tem leite, tem danone. Tudo que eu queria ter, agora tem. Essa é a cozinha de aço premium, olha como ela é linda, é preta e branca, mas tem outras cores também. As cozinhas Itatiaia são muito inteligentes, a premium além de linda, tem um design que valoriza a sua cozinha. Parabéns Fátima pela nova cozinha premium da Itatiaia. Olha, deixa eu te falar o que tem na cozinha. Tem o fogão depurador de ar, esse depurador está em cima. Tem a geladeira, tem o micro-ondas, tem o liquidificador, tem a batedeira e tem a sanduicheira. E aqui é a sala de jantar de vocês, olha lá, olha lá. Agora a família toda é unida. Que lindo, Bugu, muito lindo. Nossa, eu vou fazer. Tem alguém aqui pela televisão. Parecia pela televisão, achava que nunca ia acontecer. Achava que nunca ia acontecer. É. Olha, essa daqui é para tomar sopa, toma sopa, depois tira o prato se quiser e usa, ou come uma salada depois de outro prato, viu? Todos os talheres. Como é que era lá na outra casa, a sala de jantar? Não tinha sala de jantar? Não, não tinha. Era uma mesa emprestada com quatro cadeiras. A sala. Está bacana essa sala, hein? Nossa, Bugu, nossa, eu estou assim, eu não tenho nem palavras, não tenho noção, não sei se eu estou vivendo isso aqui ainda. E o banheiro lá, como é que era? É quando chovia, eu olhava. Quando chovia, a gente parecia uma cachoeira. É, então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O novo banheiro da família. O novo banheiro da família. É, 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 não é? A gente vai adivinhar o que eu gosto, beijo. Está vendo? A gente arruma uma área de serviço para você também. Vem cá. É uma área de serviço, você pode perceber coberta, coberta. Pode chover, você pendura suas roupas. Os armários também são da Itatiaia, muito duráveis. Máquinas de lavar que facilita a vida, afinal são sete crianças, a gente dá roupa para lavar, oito, oito. Aqui tem o secador, ó. E a tábua de passar roupa com ferro automático. Não, eu tô aqui, não pegar emprestado. Isso é bom, porque isso aí tem vapor, ó. Olha lá, olha lá. Vocês me realizou um sonho que eu sonhava, mas eu nunca pensava assim que eu ia conseguir, né? Eu pensava em reformar minha casinha, mas como? Não dava, nunca deu. Nessa casa, sabe? Nunca imaginei, nunca pensei que fosse ter isso. Agora as crianças... A gente colocou aqui um jacaré. Vocês jogarem o resto comigo? Cuidado, hein? Vai pisar no jacaré. Vai. Vai. Olha a marca, já faz o seu... É o que 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 é. Aqui tem, além da linha completa dos brinquedos do bumbum, tem o playground. É um parque de diversões em casa. Eu aposto que as crianças não vão nem mais querer sair daqui. Você viu a bicicleta lá? Não. Olha lá. Olha, o Antônio já parou na bicicleta. Não é negro. Eu me achei que nunca teve brinquedo. Não tem uma com negro. Agora, olha só, tá sobrando. Tá sobrando. Eu queria agradecer muito você, Gugu. E dizer que não esperava que acontecesse com a gente. E dizer que a gente te ama muito. Um grande beijo da família Souza. Antônio, Fátio, o prefeito de Itororó fez questão de estar hoje aqui, porque tem uma notícia importante para dar para vocês. Gugu, primeiro em nome da cidade de Itororó e do povo da Quente, recebe bem você, a Record, Fátima, Antônio Carlos, os meninos todos. Nós garantimos aqui, primeiro, vaga nas escolas e nas creches para todas as crianças. Trouxemos aqui também um uniforme para todos, isso aqui é apenas um kit de um, está aqui com tênis, short, camisa. Eu não posso botar ele na prefeitura, que é só para o concurso público. Mas ele vai para a iniciativa privada, começar na segunda-feira. São 180 casas que estamos fazendo aqui. Já combinei com a empreiteira e ele está empregado, carteira assinada. Parabéns a você pelo seu programa, a TV Record, que além de ter uma grande audiência, faz um trabalho desse que é social, encontro das famílias, Itororó está de braço aberto para você. Eu que agradeço. Agora o presente é para ele, o Antônio. Essa moto aí é sua, Antônio! Ainda falta mais uma surpresa que Maria de Fábio, Fátima não esperava, o grande reencontro com seu filho. Esse é o Isla. Ele falou que não está com a Eva de Milo. Ele falou que vai morar comigo, não está com a Eva de Milo. Eu não sei que eu não estou foda de você. Luiz, a sua mãe te ama muito, viu? Ela sofreu muito durante esses anos todos, sozinha lá em São Paulo, louca de vontade de te ver. E eu tenho certeza que agora, a partir de hoje, vocês vão poder matar as saudades e compensar todo esse tempo que vocês vivem separados. Sabe? E eu acho que ela quer dizer alguma coisa ou te pedir alguma coisa. Luiz, Luiz, olha pra mim. Você não tem raiva de mim? Você me ama? De verdade? Você sentiu falta de mim? Sério? Você me perdoa? Sério? Então eu quero um abraço de verdade. Eu te amo. Ó, vocês lembram desse dia? Lembram desse dia? Então, esse é o símbolo do nosso programa. Esse cristal que acende à noite, traz a foto nossa, lá de São Paulo, e traz também a seguinte inscrição. Essa casa é a prova de que os seus sonhos podem se transformar em realidade, viu? É seu. O seu sonho é real. Não é um sonho. É real. Que Deus abençoe vocês. Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Rosando teu corpo e beijando você Pra mim Tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem Fascinam A paz que eu gosto de ter Eu não fui Tira this Eu não fui